Agora lutem! Sim, lutem! Agora sim, beijam! Oh, oh! Calma aí, tia! É isso? Não, não, não! Opa, fala aí meus consagra! Eu sou o Hats, e sejam muito bem-vindos a mais um Compiladão de Memes! E hoje é com os melhores memes da semana! Então pode ter um meme ou outro que vocês já viram! E faz tempo que eu não seleciono alguns comentários pra colocar no vídeo! Então sejam bem-vindos ao... Respondendo comentários do Compiladão! A Eléden, Littlefraga e comentou! O vídeo, tente não rir com os melhores memes em magics! Eu rindo com Mordecai da logo no canal! O Eric Play comentou! Hedges, Pitiga! É Hunter, Hunter? Hunter x Hunter? Hunter x Hunter? Hunter vs Hunter? Ou Hunter x Hunter? Eu vou de Hunter x Hunter! Bom, eu também peguei alguns comentários da rapaziada que tá elogiando o canal! Cês não tem noção do quão feliz eu fico! E esses comentários foram do Eu Eu, Gamer Anonymous, Arthur Gost e o Charles Bukowski, que comentou! Coisa boa ver o vídeo dois minutos depois de ter lançado! Por falar em chegar cedo, eu não sei se vocês perceberam, mas o primeiro comentário de cada vídeo, eu tô lançando o Fato Supremo! Que é só um emojizinho de pato com dois foguinhos do lado! Daí eu tô comentando no comentário da pessoa que chegou mais rápido! Ou das duas primeiras! Cheguem cedo! Bom, é isso! Gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo comigo e é nóis! Shingeki no Kyojin 3D! Santo Deus! Vai começar! É tão realista! É como se ele estivesse olhando diretamente pra mim! Incrível! Você, Largatixa, inseto de casa! Muitos me jogam, mas sou eu que mato os insetos! Moleque do quinto ano, se sua mão tiver amarela, tu peidou! E eu olhando só pra ter certeza! Tá, tá tudo suave! Maltita nuvem! Me fez correr 11 quadros! Por favor, não se mova! Tô fazendo uma reportagem sobre as maravilhas do mundo! Falta só você pra finalizar! Tá ligado, né rapaziada? Já aprenta a tela e manda pro contatinho! Quando você tem 12 anos, mas se chama Sebastião! Aí! Tu acordou, né? Sim! Eu tava dormindo com a sua mãe! Carai, cuzão! Ei, girl! Não tomei banho esse ano ainda! Mãe, mas ainda são 11h57! Ei, girl! Deve ser triste, ver preso atrás de um vidro! Meu irmão, tu mora embaixo de uma escada! Relaxa, amor! Ele não gosta de mulher! Só da sua! Ora, pôrros! Atingido por um raio, atualmente, na Grécia Antiga! Você usou apenas um MC4 da época! Vai começar a putaria! Quando você digita rápido! Porém, tudo errado! Meninos! Droga! Ela veio com a mesma roupa que eu! Meninos! Sim! Existem 4 pessoas nessa foto! Parece GTA ou um jogo de corrida super real, né? Mas é só Roblox! Peçam bênção pra cachorro preso no balão! Ela abençoará o ano de 2022 de vocês! 2018! 2021! Deveriam colocar essa imagem nas escolas! Monarca e parceria com o ProEdge! Sinto que já vi isso em algum lugar! Você quer ver uns peitos lá fora? Claro! Esse foi um golpe baixo, tio Charlie! Oi! Eu sou o Goku! 5 segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de assar! Início de um sonho! Teu tudo certo! O sentido aranha é o tipo de poder que só funciona quando o roteiro permite! Maçã sem graça! Hum! Manteiga! Tá porra! O bagulho tá brilhando! Você tá derramando fora do copo! Bruno! Você vai derramar! Você é cego! Poderes dos aliens do Ben 10! Sex! Cachorro! Moldar e controlar o tempo! Mostrar o passado! Distorcer a linha do tempo de acordo com as leis do tempo! Sem falar que ele tem o Zawordo! Porrada! A cerveja congelou! Queimei minha comida! E a namorada ficou grávida! Você simplesmente não consegue botar nada pra fora do tempo! Hum! E daí, quer uma prisão? E eu preciso tá no estilo! Curte o Jotar 2011! Quando você vai levar seu brother na garupa! E ele prefere queimar as mãos no escapamento! Do que se apoiar na sua cintura! 200% hétero! Só quem sofreu na Terra vai pro céu! Cara que fez pré-venda de Code Vanguard! Cyberpunk 2077! E Battlefield 2042! Marvel e Sony terminam trilogia com Tom Holland! Marvel e Sony! Tá, mas... E agora? Maias Morales! Porque em todo jogo futurista, a Terra tá ferrada! Morto! Dois flamenguistas numa moto! Oi! Cadê o celular? Tá aqui comigo! Tô vendo os negócios! Vai começar a putaria! Aquele cara removeu seu limitador! Ninguém! Absolutamente ninguém! Ninguém mesmo! O João do Problema de Matemática! Queremos ver o seu líder! Seja bem-vindos! A honra é minha! Como presidente dos Estados Unidos... Haha! Essa foi boa! Xelon! Minha mãe me falou pra eu não aceitar estranhos! Perna esquerda de Zodio! Confirmar ou eliminar? Eu! Eu aceitaria o vídeo de amizade desse cara! Aliás! Da perna esquerda de Zodio! Alguém tem uma calça camuflada! Aquelas do Exército pra me emprestar! Exército brasileiro! Eu tenho! E por acaso, você completa 18 esse ano? Sogrinha! Feliz aniversário, sogra! O que é que tu vai querer de presente? Que você fique longe da minha filha! Isso! Teu namorado não liga da gente ficar não? Ele não precisa saber! Eu tava loriquei mesmo! Na prova! Descreva o Brasil! Americanos! Minha mãe! Se liga o arroz! Eu meia hora depois! Caralho, meu irmão! O arroz! PQP! Não achei a resposta no branding! E agora? E agora, Giovanni! Contemplem o seu madruga com revolver! Essa camisa com símbolos ajuda você a se comunicar em qualquer país! É só isso! Minha mãe! Eu quero uma! Tem problema de uma mãe que não é cachorro! É! Eu não tenho um cachorro postal! Foi mal! Quando a quinta série não tem medo de morrer! E nem o motorista que foi traído pela esposa! A regra é clara! Foi picado por uma cobra? Leve o animal junto ao pronto-socorro! Mas tem pessoal a levar vivo! Esse paciente foi o único a ser atendido sem fila de espera! O primeiro filme foi chamado de Homem-Aranha! De volta ao lar! E eu gravei a milhares de quilômetros da minha casa! Esse se chama Homem-Aranha! Longe de casa! E eu filmei a 20 minutos da casa dos meus pais! Sukuna sendo humilde! Você é forte! Orgulhos! Goja sendo Goja! Você é fraco! Você é fraca! Mas joga no peito do pai! Goja mata todo mundo! Serial killer! Psicopatas! Pessoas que usam o botão Power para desligar o PC! Se Adão e Eva fossem chineses! Querem maçã? Hum! Churrasco de cobra! Deve estar muito gostoso! É! Deve ter gosto de pastel de frango! Aí sim, patrão! Oi, Eberaldo! Adoro seus posts! São muito engraçados! Dou muita risada! Vê que você é solteiro! Obrigado! Sim! Sou solteiro! Pena que você é feio! Deve ser legal namorar um cara engraçado assim! O cara! Eu cheguei tão perto! Ai, que pau pequeno! Disse a mina literalmente sem pau! Se você vier para o meu bando, eu vou te dar isso! Caraca! Os olhos perdeu tanto que ele virou até mulher! Tem nada para comer no seu caso! Meu computador quando eu tento rodar Steam! Duas páginas do Google! E campo minado ao mesmo tempo! Internet cai! Eu e meu irmão descobrindo a existência um do outro! Pov! Você é o ventilador de teto do cara que comprou o Cote Vanguard na pré-venda! Diretora! Pessoal! O professor de vocês morreu de AIDS! Aluna que passava sem estandar! Alguns pais matam seus filhos com palavras! Sem rinha de galo hoje! Chupa! Senhor Bolsonaro! Tenho uma notícia ruim para te dar! Pode mandar, adulto! Seu pau é torto para a esquerda! Ah, puta! Você já chutou uma grávida? Já! Eu também! Fiz logo o triple kill! Pera aí! Não era disso que eu estava falando não, pô! Como assim? Quando você estava dentro da tua mãe! Rafa! Como assim? Nada não! Faça o carinho no bebê hamster! Mamãe hamster logo depois! Parece uma música satânica as ideias! Caralho! Esse som tá muito bom! Eu tento ligar o chuveiro com a mão cheia de sabonete! O nome perfeito não existe! Bem, três anos! Professor, é possível viver em Marte? Eu, um empolgado estudante de ciências de onze anos de idade! Bom, é... O oxigênio vira dióxido de carbono... Que vira oxigênio de novo e... Dá sim, professor! Buscar e invocar o Fred Mercury para enfrentar Israel! Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades! Tio Ben do Miranha do Andrew! Tio Ben do Miranha do Toby! Tia May do Miranha do Tom! Tio Albert do Libela! Com grandes poderes vem uma porrada de mulheres! Você é bem corajoso para um chinês! Eu sou coreano! É tudo a mesma coisa! Jogos da Marvel em realidade virtual! Homem-Aranha! Homem de Ferro! Demolidor! Coitado do Demolidor, mano! Vai jogar o jogo do Demolidor no BR? Fica só preto! Ponto frio depois de ver que os cheat posters... Estão comprando lá só pelos tweets! Estados Unidos decide invadir o Brasil pela Amazônia! O único dia que todos te amam! Verdade! Só quando eu estiver minerando um diamante eles vão me amar! Acabo de descobrir que meus gatos são Illuminati! Acabei de pegá-los no flagra dormindo em forma de triângulo! Achei uma mina, mas ela já foi explorada! Minecraft! Vida real! Jeff Bezos! Jeff ou Bezos! Não mãe, não conta pro Venom que eu não comi os legumes! Ela já me contou! Agora eu vou comer a tua mãe! Não! Puberdade chega! Meninas! Nossa! Meus peitos estão crescendo! Meninas! Olha só pra você! Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer! Funkeiro! Fiz uma nova música! Canta aí, pô! Vem aqui longe dela. Bruce? Peraí, Bruce Wayne? Bruce Wayne é o Batman? Porra, Selena. O governo te vê com bons olhos. Mas o que você quer, afinal? Se eu pudesse viajar, aonde gostaria de ir? Ei, ei! Não comece. Eu conheço bem seus poderes. Bom, Diana, por que você tá no meu quarto tão cedo? Seu pai pediu pra eu servir seu café na cama hoje. Ok, mas... Onde você colocou? Emocionante, esse rapaz tomando injeção pela primeira vez. Se essa é a primeira vez nos dias, eu sou bozo. É por isso que eu falo... Por isso que eu falo pra galera. Quer ter uma moto dessa, cara? Não desiste. Vai roubar um banco. Vai sequestrar uma velha. Faz alguma porra grande. Que país você é? A África? Mas a África é um continente. A América também é. Não, pule. Seus espíritos não vão pro céu. Vem, deixa que eu te empurro. Adolescentes. Meu bebo. Fumo. Sou um adulto por completo. Adultos. Caralho, mano. Esqueci de pôr o frango pra descongelar. Vente seu soco inglês pra usar as pessoas good vibes. E alinhar seus chakras na base da porrada. Gratidão, meus ovos. Risqueira o cheat post. Alô não quieto, começa a chorar e abre a mochila. Todo mundo na sala. E agora, Giovanni? Então, pra você poder conjurar uma espada, é bem simples. É só você concentrar o chakra nessa região. Ela deve ter sorte de ter eu como mestre. Sou uma das melhores nesse quesito. É um espadão. Mas um espadão. Diferente de todos que eu já vi. O que não mata engorda. Eu depois de tomar 10 facados e não morrer. No raio-x, mostra que seu pênis é torto pra esquerda. Onde fica a sala de amputações? Você tem alguma experiência? Já foi caçador de dinossauros. Mas não existem dinossauros. Não mais. Bom tratado. Desenhou a caneta. Desenhou a caneta. Eren caminhando do lado de um pombo. Pessoal que leu o mangá. Que trapaça é essa? Não tem nada que se envergonhar, doutor. Acontece com todo mundo. Por que funk é tão ruim? O bom de ser esperto é que você pode falar mal de funk sem o funk iria entender. Não saber pegar ônibus com 16 anos na cara. Eu. Vocês já falaram alguma vez. Não. Eu tenho um namorado. E se alguém lhe oferecesse dinheiro, você falaria. Não. Eu tenho um salário. É difícil discordar dos argumentos dele. Eu ia mandar um argumento muito bom aqui agora. Mas eu preguiça de digitar. Eu queria poder voar como aquele pássaro. Eu queria ser tão grande quanto aquele cachorro. Eu queria poder ir a qualquer lugar como aquele gato. Eu sou o perfeito. Me... Me bebeu. Amigo ali. Te chamou de bonita. Ele tá com... Com... Me... Vergonha. Você é o amigo dele, né? Sou. Mãe, por favor. Deixa eu ficar mais cinco minutos na piscina de bolinha. Quando quatro milionários se processam. Os advogados. Eu chegando com o lápis da tabuada no dia da prova de matemática. Na quarta série. No terceiro ano do ensino médio. Cagando. Com o celular. Sete e vinte e nove. Meia noite e cinquenta e três. Sem o celular. Sete e vinte e nove. Sete e meia. Fino, senhores. Não sei o que aconteceu de paranormal nesse posto de gasolina. Mas se o carro do Scooby-Doo e do caça-fantasma estão lá. É porque a coisa tá séria. Estudantes de filosofia. Mestres em filosofia. Monarque bêbado. Pai. O Rodolfo tá deitado na tua cama. Tira ele, rapaz. Mas ele tá tão fofinho. Tu é fresco, é? Ah, que isso, pô. Pode deixar o bichinho aí. Garotas com a máquina do tempo. Olá. Sou sua neta. Olá. Garotas com a máquina do tempo. Não perca, Cedro. Você não vai fazer esse post no Twitter. Pov. Você foi pegar uma cadeira na outra sala. Pareço bonzinho. Mas já fiquei até as 10 da noite acordado. Sim, a permissão da minha mãe. Sabe a Bruna? Sim. Ela gosta da mesma fruta que você. E aí, gata? Quem sabendo que você gosta de manga? Quê? A Venustrafobia é o medo de estar perto de uma mulher bonita. Pessoas com Venustrafobia. Hacker. Tá um headshot absurdo. Outro time. Oh, Arói. Como é que tu fez isso? Hacker. Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Livrai-me de todo. Mal amado. Mal humorado. Mal olhado. Livrai-me de todo. Mamado. Almilhado. Lholhado. Não acredita? Aqui está a fonte. A espécie que inspirou o pica-pau foi extinta. Venha pro lado, miau da força. Dizem que esse lugar é mal assombrado. Escutam gritos e gemidos de pessoas que são comidas vivas de noite e de dia. Por que será, né? Pegue o nome de qualquer filme e substitua a última palavra por... Sexo. O conselho irá decidir o seu destino. Eu com oito anos no pique-esconde. Um, dois, três, salve todos. Geral da brincadeira. Ai, eu... Eu. Eles me amam. Amor, onde tu aprendeu a dirigir assim? Eu. Eu ia comprar manga, mas fiquei com pena de acordar o vendedor. Vou continuar pegando ovos aleatoriamente na bandeja pra que eles não saibam quem é o próximo. Adoro criar tensão. O miserável é um puta do doente. Eu menti pra você. Não vamos assistir Netflix. Você vai me abraçar enquanto eu durmo 12 horas. Isso. Quando eu encontro ex-colegas da época da escola. Eles. Eu. Criador da vacina do coronavírus. Diz que tomar a vacina aumenta o pênis em 5 centímetros. Tá, o chate antivacinas cai pra caralho. Merda, eu estou velho. Eu. Faça um comentário qualquer em um meme. As respostas. E aí, filho. Cadê teu verificado? Teste seu QI. Em que número o carro tá estacionado? Não dá pra ver. O carro tá em cima. Mãe, me acorda às 6. Ela. Tá bom. 5 horas da manhã. Levanta. 6 e 20 já. Neymar de 4. Enquanto o Coutinho por ouvido. Vivemos em um mundo onde você é pequeno, é maior que a arena grande. E enfim, é hipocrisia. 1 metro e 68. 1 metro e 53. Pronto, agora semo casado. Quero o divórcio. E eu fico com as crianças. E eu com a casa. Saia da minha residência. Quando você é o único que carrega o time a partida inteira. Peidando enquanto caga. Cagando enquanto peida. Tira esses shaders aí pra eu testar o negócio. Ué, cadê os canudos? Mudaram o cardápio? Quando eu vejo que alguém comeu o pedaço de pizza que eu deixei pro café da manhã. Pai. Filho, por que você continua indo à casa da sua namorada se vocês já terminaram? Eu. Ah, tô namorando a mãe dela agora. Pai. Meu filho. Um Deus. Antes. Depois. Ele deletou o League of Legends. Quando você tá tendo um dia super divertido com seus amigos e sua namorada. Mas é um sonho lúcido. E você sente que já vai acordar. Alunos na confraternização de fim de ano na escola. Os alunos no resto do ano. Hill. Meu tio traficante. Cara que implicou comigo. Jogadores de Red Dead Redemption são o tipo. Boa noite, chefia. Qual o seu pedido? Opa. É pra já, meu patrão. Toma no... Essas horas só parece o puxa. Uma hora aqui é sete anos na Terra. Talvez depois de um ano aqui. Vai lançar Skyrim GTA 6. Quem venceria? Um trilhão de leões. O sol. Anônimo respondeu. Os leões venceriam se eles atacassem à noite. Top 10 pessoas mais inteligentes. Uma nova pasta de dente é lançada. Dentistas. Bom, eles não chamavam o Minato de mais rápido por nada. Não acabou o trampo. Atolado de trampo pra fazer. Sabe nem o que fazer com tanta papelada. E acabou, meu. Bosses no Minecraft. Os verdadeiros bosses. Canais do YouTube momentos antes de lançarem as novas políticas. E virarem canais infantis. Ajudar uma criança com fome? Oh. Ter um sabre de luz. Bom, é uma criança. Quem escolheu o sabre de luz é no mínimo psicopata. Com o sabre de luz eu posso acabar com todas as crianças com fome do mundo. Eu sou Rio. Pra que ninguém saiba. Que eu jogo com o Intel Celeron 2GB de RAM. Liberdade ou solidão? Francisco, tu acredita na gravidade? Não. É verdade que você morre se colocarem uma estaca de madeira no seu coração? E quem não morre? Sim, mamãe. Eu fiquei top 1 no Diépio. Me desculpe por te fazer sentir tanta inveja. Entrei num grupo vegano e postei isso. Que gostoso. Cara, é muito cuzão. Garota de anime quando vem. Um gordo feio. Uma criança. Um cara magrelo sem personalidade nenhuma. Um cara forte e auto-punido. Ó aqui, minha cara de... O bebê tá bem protegido? Claro que sim. Então você achou que o lanche ia ser de graça. Achou errado, meu parceiro. Corta essas paradas aí não, mano. Ana, vou te falar a real. Eu quero ficar com você. Não vou mentir mais. Sempre te achei gata demais. Na moral. Tá aí, tá aí. Ok. Quando o cara fala que tá ficando com a cabalona. O que eu imagino? Vendemos cama pra aqueles que estão juntos só por causa das crianças. Aceito, Pix. Ajuda! O pedreiro cimentou meu filho na lápide. O que eu faço? E esses olhos vermelhos aí, moleque? É uma c... Pai, juro? Mentiroso. Tá chorando por mulher de novo. Gato demais. Deu seis horas da manhã. Depois virou a noite pra ajeitar meu horário. Onze da manhã. Meu amigo tem usado escondido a minha conta da Netflix vai fazer dois meses. Disfarçando a conta dele como configurações. Você encontra uma casa viva no... Encanto. A casa monstra. Só os invejosos vão dizer que esse PC Gamer é fake. Pô, totalmente real. É isso. Nunca duvidei. Oi, eu sou o Goku. Cinco segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de assar. E isso, princesa? Eu compro o passe pra você. Ai, que fofo, lindo. Obrigado. Pago sete mil e quinhentos à vista nesse ano. Oito e quinhentos é seu. Sete e oitocentos pra agora. Oito e trezentos pra torrar, mano. Oito mil pra buscar ele aí agora. Oito mil e duzentos é seu. Pode vir buscar ele agora. Nem eu nem vou assim, então. Oito mil e cem, né, meu? Fechado. Só que vou tirar os cento e cinquenta reais de gasolina que coloquei nele. Pago mais setenta e cinco pra deixar a gasolina nele. Eu vim pra ganhar. Essa frase nunca fez tanto sentido. Realmente, calvície não é brincadeira. Força. Ocorre um incêndio na escola. O professor, por favor, saiam em ordem alfabética. O aluno chamado Zacarias. Homem que manda a noite de palmolha. Diabo. Fez por lá de freiras porque eu tenho medo de ir pro inferno. Isso. Me joguem aos lobos. Que eu voltarei liderando a mamada. Pera, que? Mamada? Não fica assim, Té. Pensa bem. Existem pessoas que possuem problemas muito piores que o seu. Sim, eu sei que existem pessoas com problemas bem piores que o meu. Mas o fato de possuir um problema pior que o meu não significa que os meus problemas não vão me deixar triste. Ah, entendeu? Boa tentativa, mãe. Agora é a tua vez. E o que é que queres ver? O teu amiguinho. Ah, todo prazer. Me sinto insegura. O que fazer? Bota o cadeado em você. Biomas do Minecraft são tipo, metade, metade. Eu quero viver sempre ao seu lado. Pra quem não sabe, ler inglês. Quem traduzir essa bagaça vai levar a uma surpresa. Meu parça terminou com você, né? Ó a pastidão, hein? Todo carro tem o seu rival. Quando eu tô assistindo um filme com meus pais, vai ser que aquela cena mais de 18 vai começar logo. Se... Se me derem licença, eu... Eu tenho que... Algo... Requer a minha atenção. Verificando se o seu namorado ainda tá chateado. Sim. O João da Jocássia, pré-candidato a vereador. Esse não corre atrás de bota. Espada, coberta em sangue. O vilão do anime. Sim, isso mesmo. Eu quero 20 tricos. E é isso aí, galera. Duas horas de academia e já tem resultado. Invejosos dirão que é mentira. Fez um pinto com a minha voz. Raça, pessoa luta, lenda consciência. Meu amigo vendo uma garota deixar cair dinheiro no chão. Avisa e devolve. Meu amigo vendo eu deixar cair dinheiro no chão. Meu! Primeira aula de medicina. Um doente curado é um cliente perdido. Pergunta valendo um milhão. Qual a primeira letra do alfabeto? Ah. Galera do momento, sabendo. Carlinho, isso é play. Vai lá que ele vem para fuso louco. Eu bebo o suco que tá em cima da mesa. Cientistas no laboratório. Que calor. Vou abrir a janela pra entrar um ar fresco. Se sua namorada tem cabelo loiro, belos olhos, um corpo sensual, ela não é sua namorada. Dê o cocô super saiedinho. Véi, meu ventilador tá apaixonado por mim. Ele me olha depois de espaço. Pastelzinho com guaraná. Calda de cana com pastel. Eu fico com calda de cana. E vocês? Fala aí embaixo. Minha mãe. Filho, cê tá gripado? Eu? Não, mãe. Por quê? Mãe, e esse negócio de branco no lençol? Muro da igreja cai. Pastor. Isso é óbvio do capeta. Pedreiro. Filhão, é aquilo a que tu tá olhando. Tá. Boa pergunta. Que nosso pau cresça. Amém. Nunca mais entrou um inseto no meu quarto. Graças ao Thor. Obrigado, Thor. Sim, eu te amo. Mas não enfrentaria uma barata voadora por você. Top 10 no Brasil hoje. Top 2. Carinha de anjo. Top 3. The Witcher. Carinha de anjo. The Witcher. Meu amigo Nakal. Fica ele. Eu. Pronto. Fiquei. Meu pai me ouvindo. Quem diria que o meu maior inimigo seria a saudade? G.T. Cuidado com o mosquito da dengue. Ontem um amigo quase foi picado. Por sorte, eu tava perto e não deixei. Obrigado à prefeitura por pensar em todos os cidadãos. Garoto gordo. Existe. Os amigos. Vou pegar na sua teta. Bom. Grave acidente. Felizmente, o motorista não sofreu ferimentos. Argentina. Como vocês podem ser o país mais rico da América Latina? Brasil. Nós somos? Coisa é fato. Os homens. Não todos. Não generalizando. Mas a maioria dos homens não escutam. Eles não escutam. Você pode falar falando sobre a cura do câncer. Ele não tá discutendo. Agora se você falar sexo. Amor, para. Você não é o rei do futuro. Você é meu aniversário. Passei ontem em frente na sua casa. E vi você descarregando a compra. Tá de carro novo, hein? Parabéns. Essa obra que o Michelin Anjo descobriu. É tão detalhada. Que o músculo acima da seta mostrado na imagem. Só aparece quando levantamos o dedo mentindo. Como podemos ver na imagem que ele tá elevado. Cara, o filho amarelo era um artista e tanto. Me prometo. Me prometo que você não virá mais pornografia. E vencerá mais um dia. Bissexuais quando vem um traveco. Essa é a Fusão Suprema. Vendo Coca-Cola de 8 litros. Quem não entende do assunto, por favor não atrapalhe o meu negócio. Para interessados, 7293782. Aqui foi onde eu vi meus paus morrerem. Pais. Porra de corretor. Paus. Ei, foi fute de calcinha. Foi comer na casa da vizinha. Ele comeu batata com galinha. E depois foi pra sua casinha. Ele comeu tanto que engordou. E depois desmaiou. Acho que eu tô precisando de um sutiã. Ei, Ariel. Como foi? Ei. E esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, já aproveita e clica no outro pra você continuar se divertindo. No caso, o vídeo que tá aparecendo aqui. No meio. Ou do lado. Eu não sei. E é isso. Valeu. Liga no próximo vídeo.